Música Marca aí, por qualquer canto 5 segundos, 5 segundos Marca aí, para nós Settle Royale Evitem o gás, compra a dona segura Eita, tem inimigo caindo ali Música Indo para lá Música Localizamos equipamentos valiosos em containers inimigos Vai e assegure o equipamento Alvos definidos, ao trabalho Ih, vai explodir, sai de perto aí, rapaz Cuidado aí, hein Sério, louco, hein Cachorro Bell Um confio aberto, retom doido Música 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 Meu Deus Música 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 Cuiabá, é massa, sou de F1 agora do Leste, coisa boa, tem um negócio aqui, morei 4 anos, o que que é Vant R, pode ativar, ativa, Vant R é aquele bagunça, o mapa do cara lá, Entendido, Vant R na estação, executando interferência, coisa boa, é o senhor aqui de Cuiabá, mas explodir hein, cuidado aí, Já foram dois, segure o último cofre, tem uma pistolinha aqui que é braba hein, arma personalizada aqui, Tá aqui tem gente C, é outra, tem gente com Luki, 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 pode deixar que eu vou te atacar a gênera cara, ta em cima, 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 Bota a cara no sol para tu ver se foi longe. Na vida, na vida. Cuidado comigo aqui. Sua equipe está na zona segura. Você assegurou todos os conteúdos. Contrato concluído. Colega de esquadrão no Gulag. Quem sobreviver ganha remobilização. Atacar aéreo aliado na AO. Vários fortes confirmados. Os locais estão no seu mapa baixo. Atando o inimigo. Atacar aéreo. Colega de esquadrão indo para o Gulag. Vai lutar pela chance de remobilização. Colega de esquadrão se remobilizando. Aguardem. Tá senta aí ou oito? Dá pra cair aí? Ei galera. Tô ouvindo mais ninguém. Mas vocês mataram os caras aí ou não? Eu não matei não. Só se o mano aqui matou. Tá de boa aqui eu acho mano. Ok. Aqui tem arma. SMT. Colega de esquadrão liberado para a remobilização. Eita. Fechei de lança. Ó. Restaram na lojinha na frente aí. Fizeram o que na loja? Compraram um maluco aí. Vante inimigo no ar. Sobra para o lanche. Tem que comprar um lanche também. Anchei um ataque de morteiro aqui ó. Pega aqui. Pega aqui o ataque. Tem um ataque sobrando aqui. Tem um ataque sobrando aqui. Tem um ataque de morteiro ali dentro Caio. Pega lá. Ufa. phq. Os locão não ere ali. Achei um ataque de morteiro. aqui ó vant inimigo ativo caralho parou tudo em que o ataque aqui ó quem tem vant tem um vant ali ó tem um ataque de morteiro ali dentro tem um vant solta pô não não é ataque de morteiro é Achei um ataque de morteiro Nossa, tem uma caixa que caiu bem no meio aqui velho, duas caixas no meio de novo aqui. Fã de inimigo no ar, o carro se aproxima, zona segura realocada. Tá safe aí ou... Acho que tem que ir comigo. Tá safe, por enquanto tá safe. É só nossa caixa aí ou não? Não. São duas. O cara não é se conseguir se vir pra cá, né viada? O safe tá pra nós aqui. Uhum. Tem nega aqui. Aguenta aí. Ataque de morteiro a caminho! Boa. O bom seria vocês vindo para cá, pô. Ah, não foi. Enfim, só vim marcar aqui. Vai pra lá, magutão. Ele vai pra zona segura. Aqui vai ter mais gente. Ouvante inimigo na área. Ouvante inimigo na área. Veja, é. Foi. Versa, hoje. T stew. Não vai ter acolhão ni se tem 20 anos, não vai ter acolhão. Ataquece a Barrio perde. o sinal de reconhecimento perdido o mirininho tem gente aí é isso de vermelho tá aí mano ele boa vai por baixo os caras tá no corredor aqui não 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 vocês vindo pra cá a gente dava gate neles é bem mole velho tá os dois ainda eu e aí o inimigo ativo o caralho não queria ganhar não queria as minhas só tem um jeito de recuperar elas o 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